Sobrenatural Eu poderia ser rápido, mas eu queria curtir esse momento em que a alma deixa o corpo. Isso é maravilhoso. Jack! Ouvi sua prece. É, sou eu. Acabou, filho? Filho? Você se machucou, meus amigos. Você se machucou? Minha família! Gente... Lúcifer, nós tínhamos um acordo! Ok, o jogo acabou. Filhão, vamos. Vem, filho, vem. O que ele quis dizer? Como assim? Não entendi o que você disse. Eles fizeram um acordo. Lúcifer fica com você e o Miguel com o resto. O que ele quer é destruir nosso mundo, Jack. Como fez com o dele. É verdade? Não. Que nada. É por isso que você queria partir. Partir? Ele disse... Que nós iríamos para as estrelas. O que? E deixa o resto de nós aqui para queimar? Gente, um momentinho só. Muita calma nessa hora, porque eu... Eu não sou o bandido da vez aqui. Diz isso para Maggie. O que tem a Maggie? Ela viu os olhos da pessoa que a matou. Viu que eram olhos vermelhos, brilhantes. Você vai acreditar nele? O que é que é, rapaz? Você me odeia. A verdade. Quer tirar você do meu lado. Me diga, a verdade. Ela acabou me vendo quando eu vigiava o bunker. Ela me viu e gritou. E aí eu abri o crânio dela com as minhas mãos. Era tão quentinha e molhadinha. Eu gostei tanto. Você não é meu pai. É um monstro. Tem que ir, rapaz. E aí? E aí? E aí? Ok. Eu tentei com você. Eu... Eu realmente tentei com você. Tudo o que você me disse era mentira. Porque era o que você precisava ouvir, rapaz. E daí? Eu matei a garota grande coisa. Ela é humana. Ela não importa. Eu também sou humano. É. E esse é o seu problema? Você parece muito com a sua mãe. Jack. Para trás. Eu cuido dele. Cuida? O garoto. Você e eu teremos sinto demais. Poderíamos recriar o universo. Seria ótimo. Ser deuses melhores que o pai. E eu queria isso. Eu queria muito isso. Eu queria. Mas agora, já que eu não posso ter isso com você, aí... Aí eu tô fora. Só preciso do seu poder. Jack. 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 Sammy. Jack. Sammy. Tchau. Tchau, tchau.